A Cacemes inaugurou aqui em Três Lagoas um espaço amplo, moderno e adequado para o maior conforto no atendimento dos seus usuários. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente sobre esse novo espaço. A nova unidade regional da Cacemes está localizada na rua Munir Tomé, no centro de Três Lagoas. Ela foi inaugurada na sexta-feira e o prédio é amplo e abriga uma sala para triagem e mais quatro consultórios. Agora a Cacemes passa a contar o tradicional hospital e mais um polo de atendimento ambulatorial. Para a diretora regional Valdene Aparecida, a nova unidade é o início da modernização e a realização de novos projetos como um centro de prevenção. Essa nova unidade é o início de várias realizações. A gente pretende aqui, com esse espaço mais amplo, a gente pretende instalar alguns projetos, realizar alguns sonhos de melhorias e trazer o nosso beneficiário para mais perto. Com um centro de prevenção, nós temos um espaço para academia, nós temos uma piscina, nós temos cinco salas ambulatoriais, onde a gente pode estar trazendo novas especialidades e com isso atender melhor os nossos beneficiários. É uma história de 12 anos de três lagoas e agora com essa inauguração de uma unidade ampla, moderna e com cinco consultórios, que atende não só os servidores públicos estaduais, mas também planos de saúde particulares. A unidade regional, inclusive, já realiza o atendimento de médicos que participam de projetos como a Cacemes Itinerante, como explica Valdene. Nós já estamos atendendo aqui nessa regional algumas especialidades como itinerantes. Estamos recebendo médicos de Campo Grande, médicos do estado de São Paulo e eles têm uma agenda de uma, às vezes duas vezes por semana para atender os beneficiários nas especialidades que a gente necessita. São cerca de 30 mil associados atendidos pela Caixa de Assistência dos Servidores. Além de três lagoas, a Cacemes também recebe pacientes de outros 11 municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. A inauguração dessa nova unidade vai ajudar a desafogar o SUS. Para o diretor-presidente da Cacemes, o médico Ricardo Ayashi, o investimento na área da saúde precisam ser constantes, principalmente na cidade que tem atraído mais pessoas, como Três Lagoas. A saúde exige investimentos constantes e toda a estrutura de saúde que se coloca à disposição da população melhora a qualidade de vida dessas pessoas, mas sobretudo ajuda a compor um sistema de saúde de toda a região aqui da Costa Leste e que realmente traz para a região que mais se desenvolve no estado é um importante desenvolvimento numa área que é fundamental, que é a saúde. Então, é uma unidade a mais, onde nós teremos consultórios médicos, informatização do atendimento. Em breve, nós teremos aqui uma sala para teleconsultas, o que vai facilitar o acesso a especialistas. Com certeza, um investimento importante, assim como a modernização que nós temos feito lá no nosso hospital também. Ainda de acordo com o diretor-presidente, o Hospital Cacemes de Três Lagoas também irá receber novos investimentos na melhoria e modernização, assim como tem acontecido no Hospital Cacemes de Campo Grande. Esse hospital de Três Lagoas, desde que nós compramos, nós temos feito investimentos constantes neles, seja através da modernização do serviço de hemodinâmica, do centro diagnóstico, com uma nova tomografia agora. Nós também modernizamos toda a hotelaria e agora caminhamos com outro passo, que é modernizar o pronto-atendimento, modernizar toda a estrutura de acesso coletivo, para que as pessoas se sintam dentro do hospital bem atendidas, com qualidade, mas também se sintam confortáveis e bem acolhidas dentro da estrutura hospitalar. Assim, a gente ajuda a cuidar do corpo, mas também da parte emocional, que é fundamental nesse todo que compõe a saúde de uma pessoa.